Beleza, pessoal? Tô aqui pra fazer mais um vídeo hoje Titanzinha 150 também É a moto que mais tem no Brasil atualmente, praticamente, né? E a moto que mais dá lucro pros mecânicos Pessoal, essa moto aqui tá com problema de embreagem Aí eu desmontei isso aqui agora E já começou a aparecer os problemas Olha a peneirinha do filtro Eu vou virar ela Olha a situação que tá isso aqui, ó Não sei se vai aparecer bem na câmera Mas é Muita sujeira, totalmente entupida Vestígio de cola pra todo lado Pedaço de junta Muita firpa Agora fica o alerta aqui sobre essas firpas, pessoal O que que é isso? Tem gente que não sabe, mas ele Ao invés de ele usar um pano A hora que ele tá fechando o motor, fazendo manutenção O camarada vai usar estopa Então, pessoal, fica a dica Motor, mecânica Com estopa não combina Estopa na mecânica, nos motores Praticamente é pré-histórico A coisa tem que ser um paninho Que não solta Que não solta pedaço de nada, sabe? E aí não vai sujar Não vai entupir essa peneirinha aqui Se não, você vai usar estopa Pra enxugar as peças Mexia com o motor aí Você vai entupir tudo o motor Com pedaço de estopa Então não se usa estopa No motor de carro Nem de moto Fica a dica de hoje, pessoal Tá aí Vou ter que fazer uma limpeza Aqui nessa peneirinha Olha a situação que tá isso aqui Você imagina isso aqui O tanto que A quantia que vai atrapalhar O fluxo de óleo Pro restante do motor Porque tá totalmente obstruído Isso daqui Então é isso, pessoal Outra coisinha Falta de ferramenta adequada Tá aqui, ó A porca que segura a centrífuga Olha o tanto de corte De talha dele que tem aqui, ó Toda danificada Porque não tem a chave castelo Pra tirar Então vai tirar na pancada O que que vai acontecer? Pode entortar a ponta do eixo aqui Desalinhar, vira brequim Porque usaram uma ferramenta Que na verdade não tinha ferramenta pra usar, né? Foi tirado na pancada Então veja bem Olha a situação Vai danificando tudo o motor Aí vai ter o motor tudo desbalanceado O motor fazendo barulho pra todo lado Mas fica a dica de hoje, pessoal Paninho em vez de estopa Beleza? Um abraço Dá um like Se inscreve no nosso canal E aí E aí